Então a gente está aqui só para falar para a população que a gente está terminando uma votação. Primeiro, a gente quer dizer para os colegas vereadores que estão retirados da sessão que realmente o parlamento ele é polêmico, mas em nenhum momento a gente pode abandonar a plenária por não concordar com o projeto. O presidente não fez, não marcou nenhum tipo de irregularidade, ele colocou o projeto em preciação no plenário, o plenário ganhou o projeto, e os colegas vereadores se acharam prejudicados, mas mesmo se achando prejudicados ele não podia se afastar da plenária por realmente não concordar com o projeto. Então realmente o presidente colocou em votação o projeto, o projeto foi aprovado, a gente sabe da deficiência que hoje a prefeitura está só com o procurador-geral, a gente precisa de mais um procurador-geral para poder dar continuidade aos processos, a prefeitura está só com o procurador porque tem um que está exercendo o cargo de vereador e a gente precisa realmente de dar celeridade aos processos. E nós estamos chegando ao final do ano, a gente precisa realmente da prefeitura avançar nos processos que tem aí e sem um procurador fica muito difícil a prefeitura poder realmente andar nos termos legais via jurídica. Então realmente a prefeita acertou, a mesa diretora acertou por ter colocado em votação esse projeto e a gente poder ter aprovado hoje esse projeto e poder realmente tirar a prefeitura desse caos que nós precisamos fazer. Então realmente eu estou muito consciente, estou muito tranquilo do que eu fiz. ter que realmente fazer o meu papel como cidadão e como vereador à defesa do nosso município, à defesa da nossa cidade. Então realmente é isso que nós estamos fazendo.